Oi, Camargo do meu coração, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo e o vídeo de hoje é uma grande novidade que eu tenho para contar para vocês. Mas antes de eu contar essa novidade para vocês, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e fique ligado toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda e sexta, duas horas da tarde e quarta-feira, sete horas da noite. Tiago, mas peraí, você disse lá no Instagram que o fake de olho no meu bebê não vai ser mais no canal, vai ser ao vivo no Instagram. Sim, exatamente, vocês decidiram e isso que a gente a partir dessa semana continua ao vivo no Instagram. Mas na quarta-feira vai continuar saindo vídeo, sete horas da noite, vídeos normais, tá certo? Então já me segue lá no Instagram, arroba tiagofreitas, para acompanhar tudo o meu dia a dia, eu posto várias coisas lá, comenta o bigbrow, faço tudo lá. Tá certo? Então já vão lá me seguir. Agora vamos para o vídeo, vamos para o real motivo de eu estar aqui sozinho mais uma semana, né? Começando mais uma semana sozinho aqui. Bom, a novidade de hoje, gente, é o seguinte. Eu, junto com minha equipe, decidimos convidar mais uma participante para o canal, como vocês estão vendo aí no título. A nova integrante do canal, o Thiago Freitas. Exatamente. Eu, minha equipe, decidimos, ontem a gente fechou tudo e decidimos postar para vocês que a gente vai ter uma nova integrante. Mas quem é essa nova integrante? Pode ser você. É só mulher, Thiago? Sim. É só meninas que a gente está procurando. Então, assim, pode ser você aí que está nos assistindo, está certo, do outro lado da tela. Como é que vai funcionar para a gente escolher você aí? É um simples concurso, digamos que seja um concurso. Certo? Como vai funcionar? A gente vai abrir as inscrições para vocês se inscreverem. E a gente vai estar analisando tudo e vai passando, passando, passando. E a gente vai escolher duas meninas. Como é que a gente vai ficar só em uma? O público da gente vai ter que votar lá no meu Instagram. Eu vou botar uma enquete entre as duas. Quem ganhar, fica fixo no canal. Ganhe o contrato com a Teg digital, que é a minha assessoria. Não é isso? Então, assim, vai ser simples. Eu vou explicar a vocês como vai funcionar para vocês fazerem a inscrição, tá? Não vai precisar postar nada no feed de vocês. As inscrições vão ser tudo, tudo no sigilo. Vocês vão mandar tudo para a gente. A gente vai analisar para a gente poder jogar para o público decidir entre as duas que a gente selecionou. Tá certo? As inscrições começam quando? A partir de hoje, depois que eu soltar esse vídeo. Você vai poder mandar um vídeo de um minuto, no máximo, para esse e-mail que está aparecendo aqui. Ou para esse número que está aparecendo aqui. Esse número você vai falar lá com as meninas da Teg digital, tá certo? Com a assessoria. E esse e-mail eu mesmo vou estar recebendo. Porque esse e-mail está cadastrado no meu celular. Então, assim, você manda esse vídeo no máximo de um minuto e a gente vai estar vendo. Esse vídeo você vai falar o quê? Como você é? Por que você está querendo entrar para o meu canal? Você vai se apresentar. Oi, meu nome é Fulano Tato, é o dia sete... Nanananananananana... É isso. Entendeu? Um vídeo no máximo de um minuto. Se você mandar no e-mail, você vai botar lá o título do e-mail. Novo integrante do canal Tiago Freitas. E na descrição você bota o seu nome completo, sua idade, sua cidade do Rio Grande do Norte. Mas assim, Tiago, eu posso ser de Mossoró, Comras Novas, Tangará? Não, gente. Eu moro aqui em Natal. Então, como a gente vai gravar junto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Essas cidades próximas, assim, tipo... Próxima de Natal. Tipo, Estremóis, São Gonçalo, Parnamirim, Ceará Mirim. Essas cidades mais próximas. Entendeu? Então, assim, vocês dos interiores, não vai ser agora. Tá certo? Então, manda o vídeo para o e-mail ou para o número. No número do WhatsApp é do mesmo jeito. Você manda o vídeo com o nome novo integrante do canal Tiago Freitas. E na descrição você coloca nome completo, idade, cidade. Cidade próximas a Natal, como eu falei aí. Estremóis. São Gonçalo, essas coisas assim. Tá certo? E a gente vai estar... Depois que a gente selecionar, a gente vai estar entrando em contato com vocês. Ah, e também não se esqueça de colocar o arroba de vocês, o Instagram de vocês lá para a gente conferir o Instagram de vocês. E, tipo assim, a gente não só vai olhar... Isso é bonito ou não? A gente vai olhar tudo. Se você tem carisma, se você tem talento, se você tem... Se você tem carisma com o público, se você tem frequência no Instagram. A gente vai olhar tudo isso para vocês, para a gente selecionar as pessoas. Tá certo? Não só vai ser eu que vai estar analisando, mas sim toda a equipe do canal. Tá certo? Enfim, o vídeo não precisa ser a edição, não. Eu quero um vídeo de você, no máximo um minuto, se apresentando para a gente e contando um pouco de você. No máximo um minuto. Então, bora correr aí. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido como vai funcionar esse concurso. As inscrições estão abertas a partir de agora, que eu vou soltar esse vídeo. E vai até... Sabe quando? Hoje é segunda. Vai até quinta-feira. Tá certo? Vai até quinta-feira. E caso a gente prorogue, a gente avisa vocês lá nos stories do Instagram. Então tá aqui meu arroba, arroba tiagofreitas.f Eu tenho certeza que vocês vão participar. E eu quero muito receber vocês aqui no meu canal. Eu quero muito ter você como a nova integrante do meu canal. E agora você não vai chamar menino. Agora não. Eu vou fazer outro tipo de seleção para combinar o menino em cima. Porém, no momento, não. Porque sempre o meu canal foi quatro pessoas, né? No começo era quatro. Aí depois eu criei, agora em setembro de 2020. Eu criei a minha nova equipe. Então foi quatro meninas. Mas o Luana saiu porque ela agora é da assessoria. Então ficou uma vaga. Então eu resolvi fazer esse concurso para vocês. Participem. Boa sorte. E é isso aí. Fui. Qualquer dúvida, pergunta lá no próprio número da tag digital, que é esse daqui. Tá certo? Eu não pensei como é deixar de... Um beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí